Hot dog americano versus brasileiro Começo passando a maionese no nosso pão Colocando a salsicha Agora entro com a mostarda Bastante ketchup, que nós gosta Catupiry, que não pode faltar de jeito nenhum Milho Azeitonas Franguinho desfiado com molho de tomate E agora venho com purê por cima E esse purê serve pra tampar todo o nosso recheio Pra não cair nada Tem que espalhar bem por cima E pra finalizar, um queijinho ralado E é tanta coisa que eu acabei esquecendo Batata palha E agora vamos pro americano Pão, salsicha, mostarda, ketchup Bastante ketchup E agora, não tem mais nada gente, tá pronto É só isso aí mesmo E já comenta aqui, qual desses dois você escolheria O americano ou brasileiro Provei o americano E é até gostosinho Mas igual o brasileiro não tem O nosso cachorro quente é o melhor